Fala pessoal, vamos começar uma pescaria aqui Tanto tempo hein Luquinha, conseguimos hein Graças a Deus Tamo aí mais um parceiro aí Muitos anos Véi, é a última vez que a Nova Pescoa tem quanto tempo Luquinha? Oito meses mais ou menos Então é isso aí galera, hoje a gente veio aqui nas tilapias Vamos tentar capturar algumas aí pra tentar fazer um vídeo bacana pra nós Valeu Pô, que peixe é esse? Achei que era grande, pô Jacundá, bonitinho né? É na aquara né Na aquara esse peixe aqui fica bonito Na barriga dele Pesca na tilapa grande Filé Aí ela Falei que essa tilapa tá encostando aí Vem, olha Vou só metade dele, né? Na tilapa do Marcelo, aquela primeira tá bruta véi Não com leu, é lindo? Tá na caixa da alha? Tá na caixa da alha Você faz de 30 É um monte, toda vez é o mesmo Mostra ali pra caminhar Tá bonitinho Tá bonito Tá filmando lá Barriguinha vermelha Aí ó Já com brazinha Bonito Pensei que era um peixe grande Porcaria De caralho Peixe que eu tenho mais ódio Volta mais não Desgrama Olha pessoal Filapinha bonita Logo mais a gente vai ver ela Num aquário Depois de um mês Tem uma que afunda Outra lá Ela se já é maiorzinha Ela leva é bom Aí brinquedinha Falta até um quilo só Cuidado Porra Capitilapia Esse cara eu achei que era um Peixão Caralho E aí galera Que tamanzinho Achando que era um tilapão Ou tamanzinho Tilapinha até boa hein É O que eu peguei foi um pouco maior do que era Rapaz Aí ele Colocou um anzolzinho melhor Falei que você ia pegar Esse aí Qual é a sensação cara Muito bom Esse aqui é Esse aqui é Gupia Aqui Esse aqui é Ixi mas é muita Muita levinozinha Dessa lata aqui é muita Corta o litro aí Luquinha Corta o litro primeiro mano Não vai ter peixe não Não vai ter peixe não Mas você colocou um sinal com uma espada Que bagulho esquenta hein A bateria Tá A bateria Tá Patando O sacão tá cortando O sacão tá criando Como é que eu vou atirar o gelo Não mano ele passa aí já Passa não Passa não Tem que ser mais embaixo Você quebra ele Dá uma quebrada nele e ele passa Você não vai quebrar isso não Marretinha aí Bate na cabeça dele aí Não tem marretinha aqui Bate daí assim ó Vai rasgar vai rasgar Vai rasgar vai rasgar Vai não vai dar não Vai dar não Não mano Sabe a garrafa não Aqui o poste aqui Bate ela no poste aqui Segura ela Relaxa Faz só um tazinho Esperando que o papai Aperta uma aqui Tá piada com o chão É assim que rasga um lixo Agora é o seguinte Vou mostrar aqui pessoal A chilapinha que não pegou A garrafa com medo Sei lá vai sobrever de rosto Não arranca a boca não Vai colocar tudo na quadra né Luquinha Vai As menorzinhas A gente pegou só as franguinhas Só que não viajar A garrafa não vai pegar as franguinhas Não deboi assim não Que ela estuda pra água Estuda não Olha aí esse mito Cantilapinha que vai pro aquário Galera Olha aqui o papadinho Tá quase morrendo as bichinhas Tá nada Aqui ó Olha aí pequenininho O papinho é só o ouro Qual? Bonitinha né Então é isso aí né Luquinha Até a próxima pescaria aí Deu bom Estilapinha aí pro filhotinho aí Levindo que nós vamos colocar no aquário Né não parceiro? A próxima não é eu pegar tubarão Vai terminar dividindo no casquinho ali ó Dá mesmo Nós vai dividir então Então até a próxima Se inscreve no canal Tamo junto É nóis E fui Tchau